O rei está aqui pra você, tá preparada? Olha... O cara que pensa em você toda E quanto segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Ai, eu tenho medo Tchau Tchau Tchau